Jovem de 33 anos morre na sequência de uma colisão entre duas embarcações de pesca no canal entre Porto Novo-Santo Antão e São Vicente. O acidente aconteceu por volta da meia-noite deste domingo, envolvendo as embarcações de pesca de Azon, da cidade de Porto Novo, e ponta de peça de Tarrafal de Monte Trigo. Segundo o delegado marítimo de Santo Antão, Miguel Gomes, por volta de uma hora da madrugada desta segunda-feira, receberam uma chamada da Polícia Nacional a comunicar sobre o acidente que vitimou um jovem de 33 anos tripulante do navio Jezon, da cidade de Porto Novo. Hoje de madrugada, por volta de uma hora e 21 minutos, recebeu uma chamada de comando de polícia de Porto Novo, de darmos conhecimento de uma ocorrência marítima, em que houve uma barroação entre dois navios de pesca, com uma vítima mortal. Os dois navios envolvidos, ali de São Antão, denominados Jezon e ponta de peça de Tarrafal de Monte Trigo. A vítima mortal trazia parte da tripulação de um navio denominado Jezon, daqui da cidade de Porto Novo. Logo depois, foram reunidas todas as condições para o levantamento do cadáver. Logo a seguir, eles dirigiram o navio de pesca, ponta de peça para São Vicente e Jezon para o porto de Porto Novo. Aí reunimos todas as condições, juntamente com as demais autoridades, o Ministério Público, a Diversidade de Saúde, Polícia Nacional, Serviços de Proteção Civil e Bombeiros e fizemos o levantamento do cadáver. Miguel Gomes diz que ainda não se sabe a causa do acidente, pelo que se está a averiguar e espera-se agora pelos mestres das duas embarcações, para se inteirar do que provavelmente poderá ter acontecido. As razões que levaram o acidente, nunca sabe. Então, o modo de dizer, não te aguarda o relatório dos dois mestres das embarcações para saber, de facto, o que é que deve ter acontecido. Naturalmente que existem regras internacionais sobre a prevenção e evitar valoramente no alto mar. Não saber se existe algum contrato, o que é que poderia ter acontecido, se estava a trabalhar junto, se estava a fazer captura junto, ou se tinha sinais de ligar, é que causar esse aboramento e desfecho, com perda de vida humana. O corpo do jovem Hélder Gomes, de 33 anos de idade, que residia na zona de Xand Camoca, foi dado à terra no início desta tarde, no cemitério São João Batista, na cidade do Porto Novo.